Quem nasce na França? Francisco! É Francisco! É francês! É francês! Quem nasce na China? Cinês! Porra, não tenho nem que falar de verdade. É assim também, vai! Quem nasce em Portugal? Português! Tem nada a ver, peraí! Quem nasce na Bélgica? É Bélgica, porque eu não quero ter nada a ver! Peraí, moita, que eu sei lá! Já trouxe, vai! Quem descobriu o Brasil? Foi tipo o Santos! Ah, mas dá pra você não, peraí! Quantos dias tem um ano? 365! Porra, nem responde esse caralho! Qual é o plural de cartão? Serasa! Serasa o que tem nada a ver? Serasa! Tem nada a ver! Bora! Peraí, moita! Quantos anos tem um século? Cem! Porra, nem responde esse caralho! Peraí, poca, moleque! Vai! Quem nasceu primeiro? Ovo! Ovo! Peraí, moita! Ah, tu que a minha? Tu que a minha? Meu papai, amigas!